Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedivo, Escola Queda Livre, calma que a Queda está apressada para ir embora, me conte, como é que foi essa ideia de se jogar de avião? Ah, isso eu me salto há um tempo. É o segundo? Quarto. Quarto? Minha Nossa Senhora, eu não vou fazer nada então nesse salto, hein? Porra, Aranhona. Né? Não vou fazer nada com você, hein? Beleza? Beleza. Eu quero ver você comandar essa bagaça. Não, eu me mando também. Já vamos sair arregaçando então. Back loop? Back loop. Vamos que vamos, está lá a nossa avião. Aí, vamos que vamos. Bora, vamos. Sorrisando o rosto. É, claro. Quarta vez, Minha Nossa Senhora. É. Baixa a cabeça para não bater em cima, tá? Pode me esperar aqui no fundo. E aí, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, o que é isso? Muito, muito, muito! Quero mais! Parabéns! Parabéns! Mandamos um belo salto, mulher! E aí, sentiu o backloopzão na saída? Muito, muito! Todo mundo tem o que fazer! Não tem? Indescritível! Parabéns! Volte sempre, cada livro está de portas abertas! Nós! É nós! Vamos lá! 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 Vamos lá!